Aliados de Torres repercutem prisão de Silvinei e argumentam que PRF tinha autonomia funcional. Operação Constituição Cidadã, que prendeu ex-diretor-geral da PRF nesta quarta-feira, deve marcar separação das estratégias de defesa de Anderson Torres e Silvinei Vasques. A prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, nesta quarta-feira, 9, causou preocupação em aliados do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que negam a existência de uma combinação para prejudicar as eleições de 2022. Para pessoas próximas do ex-ministro, algo grave deve ter sido descoberto pela investigação, o que justificaria a ordem de prisão preventiva contra Silvinei Vasques, quando não há prazo determinado para acabar. Ele foi preso em casa em Florianópolis e, como a CNN apurou, será trazido para Brasília. Na estrutura de governo, a PRF é subordinada ao Ministério da Justiça. Apesar disso, aliados do ex-ministro afirmam que ele tem um álibi, dizer que a PRF possui autonomia funcional. Neste sentido, não caberia ao então ministro definir o planejamento de atuação das equipes. Oficialmente, Torres afirma que às vésperas do segundo turno das eleições, esteve na Bahia devido a obras na superintendência da PF.